Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces, se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado ou quer andando. Sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor, eu sei que tu me sondas, 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 Deus, tu me sondas, Deus, tu me sondas, Deus, tu me sondas, eu sei que tu me sondas, tu me sondas, tu me sondas, tu me sondas, Tuas mãos em mim repousam Tal ciência é grandiosa Não alcanço de tão alta Se eu subo até o céu Sei que ali também te encontro Se no abismo está minha alma Sei que aí também me amas Senhor, eu sei que Tu me sondas Senhor, eu sei que Tu me sondas Senhor, eu sei que Tu me sondas Senhor, eu sei que Tu me amas 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 Cubra-me com Seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espinhos Meus pés suportem pisar Meus pés suportem pisar Meus pés suportem pisar Eu sei que Tu me amas Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Interceda por mim, minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que meu pranto rolar Ponha sobre mim suas mãos Aumenta minha fé e acalma O meu coração Grande é a procissão a pedir A misericórdia e o perdão A cura do corpo e pra alma A salvação Pobres pecadores, ó mãe Tão necessitados de vós Santa mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos aos vossos pés Estendei a nós Vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Estenda a mão pra Nossa Senhora agora Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim É de só Sonho e de pó O destino de um só Feito eu Perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De jiveira O giló Dessa vida Cumprida A só Suca e pira-pira-pira-fora Nossa Senhora De aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem Da minha vida Sou caipira-pira-pira-fora Nossa Senhora De aparecida Ilumina a minha vida O meu pai foi peão Minha mãe Solidão Meus irmãos Perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei 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 Joguei Investi Desisti Se a sorte Se a sorte Se a sorte Eu não sei Nunca vi Suca e pira-pira-pira-pira-fora Nossa Senhora Senhora De aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem Da minha vida Sou caipira-pira-pira-fora Nossa Senhora De aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem Da minha vida Me disseram Porém Que eu viesse Aqui Pra pedir-te Romaria E prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Sou caipira-pira-pira-fora Nossa Senhora De aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem Da minha vida Sou caipira-pira-pira-fora Nossa Senhora De aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem Da minha vida Da minha vida Que eu viesse Que eu viesse Que eu viesse Que eu viesse Tenho esperado Esse momento Tenho esperado Tenho esperado Que viesses Que eu viesse Que eu viesse O que tens O que tens vivido O que tens vivido Sei também Que tens chorado Eu sei bem Que tens sofrido Pois permaneço Que tens sofrido A teu lado Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Esta é a minha grande prova Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu É verdade Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Foi por ti Porque eu te amo Ninguém te ama Como eu Eu sei bem O que me dizes Ainda que Nunca me fales Eu sei bem O que tens sentido Ainda que Nunca me reveles Tenho andado A teu lado Junto a ti Permanecido Eu te levo Em meus braços Pois sou teu Melhor amigo Ninguém te ama Ninguém te ama Só eu Isso Ninguém nos ama Mais Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Esta é a minha Grande prova Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama É verdade O amor de Jesus É imenso Por cada um de nós Olhe pra cruz Foi por ti Porque eu te amo Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Levantar-me-ei E irei a meu pai E dir-lhe-ei Meu pai Pequei contra o céu E contra ti Já não sou digno De ser chamado Teu filho Estava ainda longe Quando seu pai o viu E movido de compaixão Correu-lhe ao encontro Lançou-se-lhe ao pescoço E o beijou Um dia você vai procurar por mim Arrependido me pedindo pra voltar A gente só dá valor Depois que perde um grande amor E amor igual ao meu é difícil de encontrar Um dia você vai procurar por mim Em busca de um ombro amigo pra chorar Na hora em que a solidão Desiludir seu coração A saudade vai fazer você lembrar Que era eu Um abraço quente em noite fria Que era eu Seu sonho, sua fantasia Que era eu A realidade, o dia a dia Mas você não percebia Que era eu Que te guardava no meu peito Que era eu Que te queria do teu jeito Que era eu Que aceitava os seus defeitos Mas você não viu direito Que era eu Um dia você vai procurar por mim Um dia você vai procurar por mim Em busca de um ombro amigo pra chorar Na hora em que a solidão Desiludir seu coração A saudade vai fazer você lembrar Que era eu 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 A realidade, o dia a dia Mas você não percebia Que era eu Que te guardava no meu peito Que era eu que te queria do teu jeito Que era eu que aceitava os seus defeitos Mas você não viu direito Que era eu que te queria do teu jeito Que era eu que aceitava os seus defeitos Que era eu que aceitava os seus defeitos Seu sonho, sua fantasia Que era eu a realidade, o dia a dia Mas você não percebia Que era eu que te guardava no meu peito Que era eu que te queria do teu jeito Que era eu que aceitava os seus defeitos Mas você não viu direito Que era eu que era eu Senhor, fazei-me instrumento de Deus Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensa que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve a união Onde houver dúvida que eu leve a fé Onde houver erro que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver trevas que eu leve a luz Oh, mestre, fazei que eu procure mais Oh, mestre, fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é tanto que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Não Oh, mestre, fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Amar que ser amado Pois é dando que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Eu tenho tanto Para lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Para comparar Para poder Para poder Lhe explicar Lhe explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar De lhe falar O meu amor O meu amor Por você E não há nada Para comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande o meu amor Por você Mas como é grande o meu amor Por Jesus Como é bom Acredite nisso meu irmão Acredite nisso minha irmã Não duvide nunca Do amor de Deus Por você Os caminhos de nosso Senhor Só quem amam Só quem ama percorreu Só quem sonha conheceu São caminhos cheios de amor Que nem sempre o amor Que nem sempre o sonhador É capaz de entender Alguém do amor Alguém me disse que sonhou Que estava numa praia Caminhando com Jesus E olhando o céu E olhando o céu E olhando o céu Viu sua vida Tanta estrada percorrida Sempre em busca de uma luz E olhando o céu E olhando as marcas E olhando as marcas Na areia Viu ao lado dos seus passos As pecadas de Jesus E aí ele falou Não te entendo Meu Senhor E olhando o céu E olhando o céu Nos caminhos mais difíceis Eu não vejo as tuas marcas Porque me deixaste só Jesus respondeu Jesus respondeu Os passos são só meus Jamais te abandonei É que nos momentos mais difíceis de viver Nos meus braços te levei Alguém me disse que sonhou Que estava numa praia Caminhando com Jesus E olhando o céu Viu sua vida Tanta estrada percorrida Sempre em busca de uma luz E olhando as marcas Na areia Viu ao lado dos seus passos As pecadas de Jesus E aí ele falou Não te entendo Meu Senhor E olhando o chão Nos caminhos mais difíceis Eu não vejo as tuas marcas Porque me deixaste só Jesus respondeu Os passos são só meus Jamais te abandonei Jamais te abandonei É que nos momentos mais difíceis de viver Nos meus braços te levei E aí ele falou Falou o que? Eu não te entendo E chorou o meu Senhor E ou deixar Eu me deixaste så E aí ele fala Jesus responde Eu não vejo as tuas marcas Respondeu o que? Os passos são só meus Jamais te abandonei É que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei Minha mãe admirável, minha mãe eu sei que és Eu que sou tão miserável, me ajoelho até os pés Minha mãe admirável, és três vezes um milhão Sou mil vezes miserável, mas é teu meu coração Ave Maria, mãe peregrina A minha noite vem ilumina Ave Maria, amém, amém Deus é teu filho, eu sou também Minha mãe admirável, minha mãe eu sei que és Eu que sou tão miserável, me ajoelho até os pés Minha mãe admirável, és três vezes um milhão Sou mil vezes miserável, mas é teu meu coração Ave Maria, mãe peregrina A minha noite vem ilumina Ave Maria, amém, amém Deus é teu filho, eu sou também Deus é teu filho, eu sou também Ave Maria, mãe peregrina A minha noite vem ilumina Ave Maria, amém, amém Deus é teu filho, eu sou também Padre José Quentenis, meu fundador Dizia que Maria é o equilíbrio do mundo Onde ela chega, chega a paz, a alegria, a ternura, a pureza, o amor Isso aconteceu na Judéia há quase dois mil anos atrás Quando ela visitou Isabel Isso acontece hoje, quando ela, mãe peregrina Vai de casa em casa, levando Jesus, o Salvador Mãe admirável, a mãe peregrina A tua visita quer se ilumina Pois trazes contigo o teu filho, Jesus Que é vida, caminho, verdade e luz Por nossa Judéia Oh mãe, com carinho Tu vens apressada Estás a caminho E onde tu chegas A paz faz morada As portas te abrimos Em cada chegada Mãe admirável, mãe peregrina Mãe admirável, a mãe peregrina Que lá se origina Que lá se origina Ao dar-nos abrigo Transformas pro bem Nosso apostolado Abençoas também Mãe admirável, mãe peregrina Mãe admirável, a mãe peregrina A tua visita quer se ilumina Pois trazes contigo o teu filho, Jesus Que é vida, caminho, verdade e luz Unida a teu filho, és corredentora Milagres alcanças, doce intercessora Água é mudada, em vinho de amor Também de esperança E de fé no Senhor Bora juntos Mãe admirável, a mãe peregrina A tua visita quer se ilumina Pois trazes contigo o teu filho, Jesus Que é vida, caminho, verdade e luz Rezando e vivendo O Santo Rosário Será nossa casa Também santuário Ó, fica conosco Haja o que houver Faremos contigo O que Cristo disse Vocês, agora Mãe admirável, a mãe peregrina A tua visita quer se ilumina Pois trazes contigo o teu filho, Jesus Que é vida, caminho, verdade e luz Mãe admirável, a mãe peregrina A tua visita quer se ilumina Pois trazes contigo o teu filho, Jesus Que é vida, caminho, verdade e luz Pois trazes contigo o teu filho, Jesus Quem é este que cura os enfermos Sem cobrar consulta? Quem é este homem importante Que a todos escuta? Quem é este que alivia o fardo Dos velhos cansados? Quem é este que quer as crianças Sempre do seu lado? Quem é este que de madrugada Socorre os aflitos? Lá nos hospitais e nas prisões Ele atende aos seus gritos Que consola os que estão nos asilos E nos leprosários Quem é este que liberta o drogado E não cobra honorários? É o homem das mãos perfuradas Que está por aqui Operando milagres tão grandes Como eu nunca vi Ele tem a espada de fogo Que transforma as trevas em luz O homem das mãos perfuradas Se chama Jesus Quem é este que apesar de ter Toda honra e a glória Quem é este que salva e perdoa Os arrependidos? Cicatriza as feridas da alma E levanta os caídos Quem é este que é homem e é Deus Que é Deus e é homem Que resolve os problemas Quando eles quase nos consomem Quem é este que enriquece os pobres E ensina aos doutores Que por ter triunfado da morte É o Senhor dos senhores É o homem das mãos perfuradas Que está por aqui Operando milagres tão grandes Como eu nunca vi Ele tem a espada de fogo Que transforma as trevas em luz O homem das mãos perfuradas Se chama Jesus É o homem das mãos perfuradas Que está por aqui Operando milagres tão grandes Como eu nunca vi Ele tem a espada de fogo Que transforma as trevas em luz O homem das mãos perfuradas Se chama Jesus Ele tem a espada de fogo Que transforma as trevas em luz O homem das mãos perfuradas Ele tem a espada de fogo Se chama Jesus Se chama Jesus Eu vi o menino correr Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho Daquele menino Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada E eu nunca passei Eu vi a mulher preparando Outra pessoa O tempo parou pra eu olhar Para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada Que nunca passou Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força Estranha Estranha No ar Por isso é que eu canto Não posso parar Eu vi muitos cabelos brancos Na fronte do artista Eu vi muitos cabelos brancos O tempo não para E no entanto Ele nunca envelhece Aquele que conhece o jogo Do fogo das coisas que são É o sol É o sol É o tempo É a estrada É o pé É o chão Eu vi muitos homens brigando Ouvi seus gritos Estive no fundo de cada vontade encoberta E a coisa mais certa De todas as coisas Não vale um caminho sob o sol É o sol Sobre a estrada É o sol Sobre a estrada É o sol Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força Estranha No ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Essa voz Da manha Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força Estranha No ar Por isso é que eu canto É, Padre Antônio Maria Não posso parar Com certeza Por isso essa voz Essa voz Essa voz Essa voz Da manha Da manha Por isso uma força Uma força Me leva a cantar Me leva a cantar Por isso essa força Estranha No ar Por isso é que eu canto Por isso é que eu canto Não posso parar Não, não, não Por isso essa voz Essa voz Essa voz Essa voz Essa voz Essa voz Está no voo livre Os homens de bem No ativo no aperto Não se chama Na semente que brota Do calor do chão Quem é Ele O dono de todos os mares Dos rios, serras, matas e vales Filho de Nosso Senhor Quem é Ele? A força maior do universo A trova que rima meus versos Jesus Cristo, Salvador Filho de Nosso Senhor Está na mente dos homens de bem Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está no sol que brilha, está na luz do dia A força do ciclone, a madrugada fria Está em minha terra, em minha colônia Está no frio do inverno, o calor do verão O abraço do amigo, o aperto de mão A semente que brota do calor do chão Quem é Ele? O dono de todos os mares O fio será fada, se vale Filho de Nosso Senhor Nosso Senhor Quem é Ele? A força maior do universo A trova que rima meus versos Jesus Cristo, Salvador Jesus Cristo, Salvador Filho de Nosso Senhor Quem é Ele? O dono de todos os mares Dos rios serras, madras e vales Filho de Nosso Senhor Nosso Senhor Quem é Ele? A força maior do universo A trova que rima meus versos Filho de Nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador Quem é Ele? O dono de todos os mares Dos rios serras, madras e vales Filho de Nosso Senhor Nosso Senhor Quem é Ele? A força maior do universo A trova que rima meus versos Jesus Cristo, Salvador Jesus Cristo, Salvador Filho de Nosso Senhor Filho de Nosso Senhor Filho de nosso Senhor Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra do caminho você pode retirar Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar Se o bem e o mal existem você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Saber viver Saber viver Saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Saber viver Saber viver Deus manda Deus manda Salva olhos pra quando eu não vejo Se eu me sinto sozinho Ele vem em segredo E me faz passarinho Pra que eu não mais tenha medo Deus manda, Deus manda Na hora que mais se precisa Deus manda, Deus manda Na hora que mais se precisa Deus manda, Deus manda Na hora que mais se precisa Deus manda, Deus manda Na hora que mais se precisa A luz pra acender minha alma A cura da dor no lampejo Todo perdão que me salva Olhos pra quando eu não vejo Mas que ameniza meu pranto Força da minha emoção Vendo pro meu desencanto Amor pro meu coração Foi na vontade de ver A mão divina tocar No meu tormento O sofrimento estancar Vem mudar meu querer A fé não mais vacilar E descobrir o bem que tem E recomeçar Deus manda, Deus manda Na hora que mais se precisa Deus manda, Deus manda Deus manda, Deus manda Na hora que mais se precisa Deus manda, Deus manda Deus manda, Deus manda Deus manda, Deus manda Na hora que mais se precisa Deus manda, Deus manda Escolhida por Deus Pra ser a mãe do nosso Salvador E acolhida por nós E acolhida por nós Uma morada de luz Uma morada de luz Rosa divina que vai pelo mundo Mostrando Jesus Rosa divina que encanta os altares Com raios de luz Com raios de luz Dá-nos teu grande amor Nossa Senhora Tu és admirável De todas a bendita Meu lar, meu coração Tem a luz de Jesus Com a tua visita Na sombra do teu manto Descansar Descansar No aconchego do teu colo Me aquecer Na infinita paz Este olhar Eu vou viver Mãe peregrina Que vai pelo mundo Mostrando Jesus Rosa divina Que encanta os altares Com raios de luz Com raios de luz Dá-nos teu grande amor Nossa Senhora Tu és admirável De todas a bendita Meu lar, meu coração Tem a luz de luz Tem a luz de Jesus Com a tua visita Mãe peregrina Que vai pelo mundo Mostrando Jesus Mostrando Jesus Mostrando Jesus Rosa divina Que encanta os altares Com raios de luz Dá-nos teu grande amor Nossa Senhora Aleluia 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 Deus Deus quero louvar Deus quero louvar-te Quero adorar-te Quero adorar-te Quero te servir Quero transmitir Deus quero louvar-te Deus quero louvar-te Quero adorar-te Quero adorar-te Quero adorar-te Quero adorar-te Sempre a cantar Eu só quero dar Eu só quero dar Glórias a meu Deus Eu vou caminhando Vivo Vivendo o amor Eu louvo ao Senhor Eu louvo ao Senhor Eu louvo ao Senhor Quero proclamá-lo No dia a dia Sempre cantando Glória aleluia Aleluia, aleluia Deus quero louvar-te, quero adorar-te Quero te servir, quero transmitir Deus quero louvar-te Deus quero louvar-te, quero adorar-te Quero adorar-te, sempre a cantar Eu só quero dar glórias a meu Deus Eu vou caminhando, vivendo o amor Erguendo os meus braços, eu louvo ao Senhor Eu louvo ao Senhor Quero proclamá-lo no dia a dia Sempre cantando glória e aleluia Aleluia Eu vou caminhando, vivendo o amor Erguendo os meus braços, eu louvo ao Senhor Quero proclamá-lo no dia a dia Sempre cantando glória e aleluia Deus quero louvar-te Deus quero louvar-te, quero adorar-te Quero adorar-te, quero te servir Quero transmitir, Deus quero louvar-te Deus quero louvar-te, quero adorar-te Quero adorar-te, sempre a cantar Eu só quero dar glórias a meu Deus Quantas coisas e quanta gente já abalou o mundo Quantas guerras, quantas bombas fizeram sacudir o nosso planeta Em meio a tudo isso, pode alguma coisa nos separar Do amor de Cristo Será que a tribulação pode? E a perseguição? A fome? A morte? É isso aí pessoal Nada, mas nada mesmo Nos poderá separar do amor de Deus Esse amor que Ele nos testemunhou em Cristo Jesus nosso Senhor Por esse amor Abrimos mão de tudo Esse amor é a única força que deve abalar e sacudir o nosso planeta Vai sacudir Vai abalar Quando o meu Jesus passar Explode coração É muita emoção Mas vai, vai, vai sacudir Vai abalar Quando o meu Jesus passar Explode coração É muita emoção no ar Mas vai, vai sacudir Quero ouvir vocês Vai abalar Quando o meu Jesus passar Quando o meu Jesus passar Explode coração Explode coração É muita emoção no ar Vou abrir mão de tudo Pra gente ficar Pra gente ficar junto Não vou deixar Jesus Fugir de mim Não vou Por terra, céu e mar Vou sempre acompanhar Jesus 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 Vai sacudir Vai, vai, vai Vai abalar Quando o meu Jesus passar Explode coração É muita emoção no ar É muita emoção no ar Mas vai, vai sacudir Vai, vai abalar Quando o meu Jesus passar Explode coração É muita emoção no ar Vou abrir mão de tudo Pra gente ficar Pra gente ficar junto Não vou deixar Jesus Fugir de mim Não vou Por terra, céu e mar Vou sempre acompanhar Vocês Jesus 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 Vai, vai sacudir Vai, vai abalar Quando o meu Jesus passar É isso aí Explode coração É muita emoção no ar Mas vai, vai sacudir Vai, vai Vai, vai Vai abalar Quando o meu Jesus passar Explode coração É muita emoção no ar Vai sacudir Vai abalar Quando o meu Jesus passar Explode coração É muita emoção no ar É muita emoção no ar Vai sacudir Vai abalar Quando o meu Jesus passar Explode coração É muita emoção no ar Bem-vindos 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 a festa da fé Alegrai-vos sempre no Senhor Eu quero repetir hoje Alegrai-vos sempre no Senhor Meus amigos, meus irmãos E minhas irmãs Jesus quando fala do reino de Deus Ele compara o reino com um banquete Com uma festa Hoje Ele nos convida para festejar com Ele Ninguém nos tirará Essa alegria A alegria de festejar com Jesus É festa É festa da fé Jesus nos convida Quem é que vai? É isso aí Quem é que vai? Quem é que vai? Eu vou Eu vou pra onde for o meu Senhor Quem é que vai? Eu vou Eu vou pra onde for o meu Senhor Cantando, agora Cantando eu vou Eu vou Cantando eu vou Eu vou Eu vou Eu vou pra onde for o meu Senhor Quem é que vai? Eu vou pra onde for o meu Senhor Outra vez! Quem é que vai? Eu vou pra onde for o meu Senhor Louvando eu vou Louvando eu vou Eu vou pra onde for o meu Senhor Louvando eu vou Louvando eu vou Eu vou pra onde for o meu Senhor E agora nós vamos de trem e eu quero convidar a criançada toda Pra vir no trenzinho de Jesus Vamos lá, fazendo trem, isso, trenzinho, tá lindo! De trem eu vou Eu vou De trem eu vou Eu vou pra onde for o meu Senhor De trem eu vou Eu vou De trem eu vou Eu vou Eu vou pra onde for o meu Senhor Quero ver vocês! Quem é que vai? Quem é que vai? Eu vou Eu vou pra onde for o meu Senhor Quem é que vai? Eu vou Quem é que vai? Eu vou Eu vou pra onde for o meu Senhor Dançando Dançando eu vou Dançando eu vou Eu vou Dançando eu vou Eu vou pra onde for o meu Senhor Dançando eu vou Eu vou Dançando eu vou Eu vou Eu vou pra onde for o meu Senhor De vocês quem vai? Quem é que vai? Eu vou Quem é que vai? Eu vou Eu vou pra onde for o meu Senhor Quem é que vai? É o pó! Quem é que vai? É o pó! Eu vou pra onde for o meu Senhor Não pare de sorrir, Deus te abençoa Com Deus a vida é bela, a vida é boa Peraê, peraê, peraê Jesus quer você, Jesus quer você Peraê, peraê, peraê Jesus quer você, Jesus quer você Não pare de sorrir, viva na graça Pois Deus te quer feliz, Ele te abraça Peraê, peraê, peraê Jesus quer você, Jesus quer você Peraê, peraê, peraê Jesus quer você, Jesus quer você No teu travesseiro de areia Tua consciência te incendeia Tá pensando que Deus é de ferro Pra te ver sem te querer Ou tá pensando que Deus te pega e não te larga Se te abraça não te deixa Teu amor Ele deseja Jesus quer te dar um beijo Deus te pega e não te larga Se te abraça não te deixa Teu amor Ele deseja Jesus quer te dar um beijo Não pare de sorrir, Deus te abençoa Com Deus a vida é bela, a vida é boa Peraê, peraê, peraê Jesus quer você, Jesus quer você Jesus quer você, Jesus quer você Peraê, peraê, peraê Jesus quer você, Jesus quer você Não pare de sorrir, viva na graça Pois Deus te quer feliz, Deus te abraça Peraê, peraê, peraê Jesus quer você, Jesus quer você Peraê, peraê, peraê Jesus quer você, Jesus quer você Peraê, peraê, peraê No teu travesseiro de areia Tua consciência te incendeia Tá pensando que Deus é de ferro Pra te ver sem te querer Ou tá pensando que Deus te pega e não te larga Se te abraça não te deixa Teu amor Ele deseja Jesus quer te dar um beijo Deus te pega e não te larga Se te abraça não te deixa Teu amor Ele deseja Jesus quer te dar um beijo Deus te abraça não te larga Se te abraça não te larga